Tu bem sabes que vivo sofrendo Com a minha alma dolorida Tu bem sabes que ando bebendo Pra esquecer as tristezas da vida Mas enquanto no peito eu tiver Por você o calor da paixão Facilmente não posso, mulher Arrancá-la do meu coração Sei que um dia teu orgulho tomba E você não sou um padre mais ninguém Meu desejo é ver-te chorando Quebranto ou banhando Igual eu também Eu não sei o que eu fiz de mal Pra viver desprezado por ti Fui sensato, amoroso e leal E no entanto só dor recebi Ao pintar a maldita bebida Volto num desespero profundo Sem o teu carinho, mulher Nada mais eu espero do mundo Sei que um dia teu orgulho tomba E você não sou um padre mais ninguém Meu desejo é ver-te chorando Quebranto ou banhando Igual eu também É, eu também Quebranto ou banhando